A semana começou Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar Meu amor Meu coração Pensa que não vai ser possível De lhe encontrar Pensa que não vai ser possível De lhe amar Pensa que não vai ser possível De conquistar Eu amo você Eu amo você Juro Juro Eu amo você Eu amo você Eu te amo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal